Estás na senda divinal Que te faz brilhar O teu lugar celestial Deus irá te dar Brilha mais e mais Caminha com Jesus Terás em ti a sua luz Brilhando sempre mais É teu desejo receber Dons do teu Senhor Verás que há no seu saber Santo resplendor Brilha mais e mais Caminha com Jesus Terás em ti a sua luz Brilhando sempre mais Repouso eterno Há nos céus Junto ao bom Jesus Por fim verás O grão de Deus Onde habita a luz Brilha mais e mais Caminha com Jesus Jesus Terás em ti a sua luz Brilhando sempre mais Deus seja eternamente Louvado Brilha mais e mais